A primeira pesquisa da CNM mostrou que o crack já havia se espalhado pelo país e 98% dos municípios pesquisados confirmaram a presença da droga em sua região. A base de dados foi expandida por meio do portal Observatório do Crack e problemas comuns foram relatados. Entre eles, o aumento da violência, a falta de estrutura para o atendimento de usuários e a quase unânime falta de recursos financeiros para aplicar em políticas de prevenção, tratamento, reinserção social e combate ao tráfico no paraíso. Gelson Domingos, que Deus o tenha e que Deus conforte a sua família. Se une a Tim Lopes e tantos outros jornalistas que morreram nas mãos do tráfico do crime organizado. Que, no final das contas, são a mesma coisa. Ouço dizer que essas e muitas outras pessoas morreram porque tem gente que consome drogas e coloca com o seu dinheiro armas nas mãos dos narcotraficantes. Esse armamento, senhores e senhores senadores, não existe apenas para enfrentar policiais, mas também para as guerras entre quadrilhas, as conquistas de boca de fumo e também para achacar e intimidar os próprios consumidores. Sem falar da população civil, que se vê encurralada no meio dos incontáveis tiroteios, chacinas que vêm sendo promovidas por todo o país pelo narcotráfico. Não vamos nos iludir, meus amigos de Rondônia e de todo o Brasil, que isso é uma realidade apenas do Rio de Janeiro e de São Paulo. O tráfico mata por todos os cantos do país. E se não mata por bala, mata através da própria droga.